Se estiver pensando em aderir o cartão modalmais, então para tudo! Hoje eu vou falar sobre as três modalidades do cartão modalmais e te explicar para qual tipo de cliente cada um é indicado. Essas informações fazem uma grande diferença, ok? Então, antes de você fazer esse cartão, assista esse vídeo até o final, pois eu vou explicar todas as vantagens dos cartões dessa empresa. Além do mais, o link do site oficial da modalmais estará na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, o modalmais é um banco digital voltado para investidores, mas seus cartões de crédito podem ser solicitados por qualquer pessoa. Eles são da bandeira Visa e possuem ótimos benefícios. O banco oferece três opções de cartão de crédito. O Visa Internacional Classic, o Visa Internacional Platinum e o Visa Internacional Infinity. Como você já deve ter percebido, todos são internacionais e podem ser usados tanto para compras aqui como no exterior. Agora eu vou falar sobre cada um desses cartões, começando com o mais básico de todos, o Visa Internacional Classic. A anuidade dele é gratuita e o cliente tem acesso a todos os benefícios Visa. Isso inclui participação no programa Vai de Visa, serviço de saque emergencial e substituição emergencial do cartão. Essa categoria também oferece quatro saques gratuitos por mês, pagando por aproximação, controle de gastos via aplicativo e até dois cartões de crédito adicionais. Mas lembra que eu te falei que o Modalmice é um banco voltado para investidores, né? Então, os cartões do banco se destacam por conta disso. Assim, o cartão Visa Internacional Classic dá acesso ao programa Modalmice Rewards, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 15,00 ao mês. Esse é um programa de pontos para investidores. Dessa forma, 0,75% do valor das suas compras são convertidos em pontos que podem ser acumulados em até dois anos. Na hora de resgatar esses pontos, você escolhe em converter eles em descontos na fatura ou em outros benefícios. O cliente Visa Internacional Classic do Modalmice ainda pode participar do programa Cash Forward. Nesse programa, até 1% das compras são convertidas em pontos. A cada um real gasto, um ponto é acumulado e eles não expiram nunca. E o melhor de tudo, você pode resgatar os pontos em dinheiro ou descontos na fatura do cartão. Por fim, esse cartão é ideal para quem está começando no mundo dos investimentos e quer um cartão simples e sem custos adicionais. E antes de eu te falar sobre as outras duas modalidades do cartão Modalmice, eu quero te deixar um recado importante. Não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te dar uma dica extra sobre como aumentar o limite de qualquer cartão de crédito. Então, fica por aqui, combinado? Bom, o banco Modalmice conta também com o cartão Visa Internacional Platinum. Esse cartão conta com um diferencial em relação à segurança, já que ele oferece a tecnologia antifraude, que modifica o código de segurança de tempos em tempos. Isso traz mais segurança para os seus pagamentos. O cliente Modalmice Visa Internacional Platinum tem acesso a inúmeros benefícios Visa Platinum. Vou te dar alguns exemplos bem interessantes, como a participação no programa ByteVisa, serviço de saque emergencial, proteção de preços e de compras, garantia estendida, seguro de emergência médica internacional, entre outros. Além disso, a Visa oferece um serviço de assistência completo, incluindo para viagens nacionais e internacionais. Esse cartão tem anuidade e ela fica em R$ 65,00 por mês, mas os quatro primeiros meses são grátis e há como zerar a anuidade. Para isso, o cliente precisa ter no mínimo R$ 100 mil investidos no banco ou um gasto de R$ 5 mil ou mais na fatura mensal. Assim, este cartão é ideal para quem é investidor do banco e quer um cartão mais completo. E para finalizar, com o cartão Visa Internacional Platinum do Modalmice, o cliente não paga nada para entrar no programa Modalmice Rewards. Dessa forma, 1,1% do valor das compras são convertidas em pontos que expiram em três anos. Já no programa Cash Forward, os pontos nunca expiram e até 1,5% do valor das compras são convertidas em pontos. Quem curte um programa de cashback eficiente também não vai se decepcionar com esse cartão. Vale lembrar que o Visa Internacional Platinum ainda conta com todas as vantagens do Visa Internacional Classic, incluindo pagamento por aproximação e até quatro saques gratuitos por mês. E o último cartão do banco Modalmice é o Visa Internacional Infinity. Esse cartão também conta com a tecnologia antifraude que altera o código de segurança de tempos em tempos. Com o Visa Internacional Infinity, o cliente tem acesso a dezenas de benefícios oferecidos pela Visa. Muitos estão relacionados às viagens, incluindo seguro de emergência médica, seguro para veículos alugados, proteção de compras e preços, serviços de cancelamento de viagem e seguros para perda ou roubo de bagagem. Ah, e o cliente ainda tem acesso a salas VIPs em aeroportos. A anuidade desse cartão fica em R$ 100 por mês, mas é grátis nos primeiros quatro meses. O cliente pode zerar essa anuidade. Para isso, ele precisa ter ao menos R$ 150 mil investidos no banco ou ter um gasto mensal de, no mínimo, R$ 10 mil no cartão. Porém, se o cliente tiver um gasto de R$ 6 mil na fatura, ele pode ter um desconto de 50% na anuidade. Quanto ao programa de pontos, o Visa Internacional Infinity dá acesso gratuito ao programa Modal Miles Reward e 1,5% do valor das compras são convertidas em pontos que nunca expiram. Já no Cash Forward, até 2% do valor das compras são transformados em pontos que também nunca expiram. Um ponto é garantido. E para fechar, esse cartão é ideal para quem já é investidor no banco e tem a necessidade de um serviço completo. Ele também é ótimo para quem viaja bastante a trabalho ou a passeio. Qualquer dúvida, lembre-se que o link oficial do Modal Miles estará na descrição desse vídeo. Agora, tenho uma dica final para você que acompanhou esse vídeo até o final. Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar um link para um conteúdo extra. Nesse vídeo, eu revelo quatro dicas para aumentar o limite de qualquer cartão de crédito. Então, não deixe de assistir e conhecer essas dicas que valem ouro. Um forte abraço e até o próximo vídeo!